Pessoas que não conhecem alguém? Algumas? Não quer dizer outro? Eu sei que ele vai acima. Eu acho que conhece lá de mim. Eu acho que te pergunto. Como é que as pessoas estão a trabalhar aí? Eu penso que tem segurança personalizada. Ou quem me adicione e quem eu ponho na segurança personalizada para ver as minhas coisas pessoais. Tipo, sobre mim ou isso. Está por uma expressa específica, tendo aos nomes outras pessoas. Como é que as pessoas sabem que eu estou a trabalhar no mundo dele? Pois é. Você também conhece muito isto? Pois é, às vezes as conversas que eu entregaria ele. Também é sobre mim. Ou é alguém que me deu que te vê ele a gente está adulto, ou... Não sei. Há muita coisa a escutar com sempre. Numa coisa... Não sei por mim mesmo... ...e por mim mesmo... Aí olha para mim. Essa é a mesma coisa toda. Ativei. Ante! Já está escrito, sabe? essa é a cima da palestra.